Parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos, desde já um feliz Natal aí a todos. Os parceiros daí da comunidade zoológica, parceiros e parceiras. E vamos aí aos palpites da cruzeta pro dia de hoje, né? Hoje dia 24 do 12, tá aí ó, 8196, hoje é dia do viado, dia do cavalo e também o dia da cabra. E vamos pra cima hoje do peru, galho e porco, que é o terno top aí pra hoje aí, que são os bichos de ceia, né? Estão vindo um salteado, vamos ver se a gente ganha ele. Então quem tem aquela oportunidade de jogar na esquerda e na direita é uma boa, né? E a cravo da sorte faz o terno de grupo aí na esquerda e na direita, tá? Então, vou deixar o telefone aí da minha grande amiga Nalva aí, da cravo da sorte aí pra você, beleza? E um abraço especial pro meu amigo Santos, toda a turma aí da cravo da sorte. 8196-0243-6024-3875-1320-2595 Sempre bom julgar, valendo o Duque, né? Pra salvar. E tá aí algumas centenas aí pra hoje. Acho que essa 495-044, que deu 4 mil ontem, né? Uma 044 do cavalo, essa garrada dessa 755, não sai de jeito nenhum. Vem gato à vontade ontem, mas não vem com a danada, né? Essa 320 aí do cachorrão, 635 da cobra, 780 aí do peru. Vamos ver se a gente já começa aí com chave de ouro. E lembrando que a Federal hoje é às 16 horas, né? Então os jogos encerram tudo aí às 16 horas. Beleza? Tem outras loterias aí, mas... Eu, pra mim, encerro também às 16 horas. Então, mais uma vez, um Feliz Natal a todos aí, um bom dia e boa sorte!